É Viviane Partida Eu me escondo Eu não sou caro de pensar O meu casamento Não dá pra você, não dá pra mim Mas como é que eu vou me casar? Será que eu vou te casar? Eu queria tirar você da minha E se cerque um dia E hoje eu te encontrei É seu coração Ele chama por você É seu nome e ele grita Diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome e ele grita Bate na palma da mão Vai, 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 vai Só quem confia em Deus Mãozinha pra cima assim, ó Pro lado, pro outro Vá, vá Eu me escondo Eu não quero criar miserança Mas eu paro de pensar Castanhal, eu quero que você não beija Tá na venda Não dá pra você, não dá pra mim Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda não me toque muito Eu queria Tira você da minha vida E se cerque um dia E hoje eu te encontrei Mas seu coração Ele chama por você É seu nome e ele grita Diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome e ele grita Pra ficar bonito Pra ficar bonito Só quem ama Vive animatidão Joga a mãozinha aí, ó Pra, pro lado, pro outro Pra, 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 pra As noites ele grita É seu nome e ele grita É seu nome e ele grita